A imagem da família feliz ficou guardada só no álbum de fotos. Hoje, o sorriso da Josiane foi substituído por lágrimas. Está difícil, muito difícil, superar a perda do marido. Era bastante dedicado com ele, nunca teve tempo ruim, era amigo, era filho, ele sempre era presente em nossas vidas, em todos os momentos. Manuel José Cavalcante Filho tinha 34 anos. Os filhos trabalhavam o dia todo como entregador de farmácia. E ele mesmo construía a casa da família. As poucas horas que tinha de folga, era jogando futebol com o filho. Eles tinham uma amizade muito linda, muito. Inclusive, eu até brinquei uma vez com eles, falei assim, nossa, os teóricos nem parecem pai e filhos, de tantos que eles brincam, parecem duas crianças. Porque eles eram bastante amigos. Para dormir, um dormia colado no outro, ia para o futebol, o outro ia dar junto. Onde um estava, o outro estava. Você podia olhar aqueles, nas fotos, no meio das fotos, eles dois juntos. Para tudo, 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 eles estavam juntos. Mas toda a vontade de viver de Manuel foi destruída por um motorista irresponsável. Era feriado do dia 12 de outubro. Manuel saiu bem cedo aqui de casa. Ele queria aproveitar o dia de folga para adiantar a casa da família que está em construção em Goianira. Passou o dia todo trabalhando. Quando chegou à noite, avisou para a mulher que estava voltando. Só que as horas passaram e ele estava demorando. Logo, a preocupação dela se confirmou, quando recebeu uma ligação, informando que Manuel havia sido atropelado. Câmeras de segurança registraram o atropelamento. O motorista, dirigindo um carro na contramão, em alta velocidade, acerta Manuel na moto de frente e foge sem prestar socorro. O entregador chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas sofreu traumatismo craniano e teve uma parada cardíaca. Não resistiu. A gente fica um pouco revoltado, porque você vê a impunidade. O cara que praticou o crime está impune, destruiu uma família, não só a família, como vários amigos. Ele tinha muitos amigos aqui e não aconteceu nada. A família até hoje não teve nenhuma informação da polícia sobre o que vai ser feito contra o motorista. Não temos nenhuma resposta das autoridades, eles não falam se já identificaram, se vai ter alguma coisa para o cara, se vai punir o rapaz. Não fala e a gente está sem saber o que fazer. Além da mulher, Manuel deixou dois filhos, um com Josiane, que tem oito anos. Eu dependia dele, né, para tudo. Ele não era só o marido, ele era um amigo.